Olá, espaçonauta! Como eu disse ontem, esse vídeo de hoje aqui é uma continuação do que a gente fez ontem sobre a Shandrayan 3 e a gente precisa de falar, porque é uma coisa muito legal e muitos não sabem disso. Olha só, um instrumento da missão Shandrayan 3 ainda está ativo na Lua, funcionando perfeitamente e enviando seus dados para a Terra. Ué, nerd! Gente, como assim? Não está lá tudo em modo de segurança? Não despertou depois da noite lunar? Verdade! Vou explicar isso para vocês aqui. Vamos lembrar de uma coisa aqui. A missão Shandrayan 3, ela era composta de um Lander, um Rover e um módulo de propulsão. Lembram do módulo de propulsão? O módulo de propulsão, ele tinha simplesmente que transportar a carga, que seria o Vikram, o Lander, com o Fred Young, que é o Rover dentro dele, até a ópera lunar. Ele ia entregar ele ali, quando chegou dentro da ópera lunar, a cerca de 100 quilômetros de altitude do solo lunar, esses dois, esse conjunto, Vikram e módulo de propulsão, desacoplaram-se. Lembra disso? Pois é. Só que o módulo de propulsão, ele carrega um instrumento importantíssimo, o shape. Isso mesmo. O shape é um espectro polarimétrico do planeta Terra habitável. Esse instrumento, ele está na ópera lunar já há 53 dias e funcionando perfeitamente. Ele não entrou em modo de hibernação e ele continuou funcionando. Qual que é a função dele? Enviar na direção da Terra raios espectrais que são refletidos pela nossa atmosfera. Ele atua, pessoal, na faixa de onda do ifra vermelho próximo, igual o Liris Peck, do James Webb. E aí, ele faz uma análise de carbono e oxigênio registrados aí pela vida na Terra e compara com os dados de carbono e oxigênio que existem na Lua e vai criar, tipo, é como se estivesse tentando criar um padrão disso aí. Qual que é a importância? O foco principal do shape é a investigação de características habitáveis semelhantes à da Terra, enquanto ele está em ópera lunar. Os dados que foram recolhidos por ele aí durante as suas observações serão inestimáveis para futuros estudos de exoplanetas que a ISRO, que é a Agência Especial Indiana, pretende fazer. Olha só onde é que a Índia está se metendo, galera. Olha só onde é que a Índia está se metendo. Descobertas futuras de planetas menores em luz refletida nos permitirão investigar uma variedade de exoplanetas que poderiam se qualificar para a habitabilidade ou até para a presença de vida. É incrível, né? E ele já recolheu, né? O shape já recolheu com sucesso dados suficientes para cumprir seus objetivos científicos e os cientistas precisarão de vários meses para analisar minuciosamente esses dados obtidos. Mas ele permanece operacional em condições com visibilidade ideal aqui para a Terra. Os dados coletados apresentam uma invariança ao longo do tempo, quer dizer, eles não variaram, eles não mudaram, implicando na consistência, quer dizer, que ele está funcionando perfeitamente. Enquanto estiver no modo operacional, o shape continua adquirindo dados continuamitos, ou seja, ele vai continuar trabalhando lá. Então, olha só que coisa bacana. Na verdade, uma genialidade tecnológica da Índia. Olha só, o módulo de propulsão, ele foi desenvolvido só para levar o Lander até a outra lunar, desacoplar. E aí, obviamente, se fosse uma missão normal, de um país normal, ele seria descartado. Ele provavelmente se chocaria lá com o solo lunar ou, sei lá, se perderia no espaço. Só que aí esse R.O. resolveu adicionar aí um instrumento e trouxe aí mais benefícios para a missão Chandrayaan-3. Olha que bacana. Então, pessoal, a Chandrayaan-2, a Chandrayaan-2, ela tentou pousar no polo sul lunar, falhou, mas o órbiter da Chandrayaan-2 está funcionando perfeitamente desde 2019 em órbita lunar. E a Chandrayaan-3 já deixou também um instrumento que vai funcionar, a gente sabe lá até quando. É muito bacana, muito perspicaz aí, e prova que a Índia não desperdiça nada em termos de tecnologia, né? Outra coisa interessante, eu até já falei de um outro vídeo, mas é importante chamar a atenção disso aqui. O chefe aí da S.R.O., o S. Somannat, divulgou uma nova descoberta numa entrevista que ele deu aí acerca da poeira lunar ali no polo sul. Ele falou o seguinte, ó, vamos entender o que é que acarreta isso aqui. O rover Perguian, ele, as duas rodas traseiras dele, tinha ali a capacidade de imprimir no solo lunar o emblema nacional da Índia e também a logomarca da S.R.O. A ideia deles é que isso aí ia ficar marcado na Lua para sempre, da mesma forma que as pegadas aí dos astronautas da Apollo 11 ficaram, né? Lembra dessa foto aqui? Essa foto icônica, né? Pois é. A ideia deles é que isso acontecesse. Porém, tem até uma imagem que foi feita dos rastros do rover, essa imagem aqui, ó, que o Vic Kramck fez. Quando teve aquela manobra que o rover chegou perto de uma cratera muito grande, teve que voltar, e observem que os rastros ali não tem nada marcado, não tem nada claro. Eles chegaram à conclusão seguinte, olha, então ali naquela região não tem tanta poeira quanto ali próximo das regiões equatoriais lunares, onde as Apollo pousaram. E por que será que isso acontece? Isso aí de fato é intrigante. A gente precisa de investigar, precisa de ver novos dados, talvez até de uma nova missão, para entender o que está acontecendo. Algo ali no Polo Sul lunar está compactando o solo de uma maneira diferente do que no Equador lunar. E o que isso pode ser? Inclusive, moléculas de água ligadas ao solo podem estar agregando essa poeira e tornando ela ali mais compacta. Então, isso pode ser até indícios de que realmente existem moléculas de água dispersas ali no solo lunar. Isso é incrível também. É uma coisa muito bacana. Tá, nerd, e aí? E como fica aí a Shandayan 3, o Vikram, que é o Lander, o Pergian, que é o Hover, e aí? Bom, ainda não despertou, pessoal. Está tudo paradinho lá, está hibernado. De fato, o que garantiria que eles despertariam? Seria se tivesse levado aí, como eu já falei, um aquecedor que muitas missões usam aí. Porém, isso aumentaria em custo, em complexidade da missão e várias outras questões. Em peso e tal. E aí, eu queria falar para vocês o seguinte, essa missão, ela foi programada para durar 14 dias. 14 dias terrestres ou um dia lunar. Ela foi programada para isso. Então, o módulo, o Lander Vikram e o Hover, Pergian, cumpriram o que seria a missão deles fantasticamente. Pôs lunar, manovra na Lua, guiar na Lua, fazer alguns experimentos, então cumpriu tudo que eles tinham que fazer. se despertasse, seria uma extensão da missão e seria, obviamente, muito legal. Porém, a próxima noite lunar, pessoal, já está chegando, já está se aproximando. Ela deve ocorrer por volta do dia 4 agora. Então, a gente tem aí pouco menos de 5 dias para que isso ocorra. É complicado. Provavelmente, ele vai entrar em outra noite lunar, frio de novo, tudo de novo. Agora, pode do nada no próximo dia lunar ele acordar. Então, assim, está lá. Se acordar um dia, vai ser lucro. Mas, deixar ressaltado aqui que a missão da Chandrayaan 3, ela está longe de ter sido um fracasso. Muito longe de ter sido um fracasso. Ela atingiu todos os pontos importantes que a Índia queria provar e queria fazer. É uma missão fantástica, é uma missão histórica, como já falamos. várias vezes. É isso aí. Quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso aí? Bacana demais essa jogada do shape, não é mesmo? Deixa aí para a gente um comentário falando qual que é a sua opinião. E outra coisa, você curte o nosso trabalho? Gosta do canal? Então, que tal se tornar membro do canal? Isso mesmo. Clicando no botão seja membro, você pode se tornar espacionauta de carteirinha. Existem várias propostas, mas a partir de R$ 4,99, você já vai se tornar membro e obter vários benefícios como membro do canal. Legal demais. E de quebra ainda vai ajudar o nosso canal a se manter, ajudar a gente a conseguir trazer esses conteúdos da forma que a gente tem trago aí para vocês com muito estudo, com muita seriedade. Bacana demais, né? Te espero lá no Clube de Membros. Vem ser espacionauta de carteirinha. Grande abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL